Olá, boa noite. Supremo manda soltar o senador Delcídio do Amaral e libera o julgamento de Eduardo Cunha, acusado de receber propina em contas na Suíça. E veja também nesta edição. Polícia Federal pode investigar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se houver indício de crime na remessa de dinheiro ao exterior. O governo corta 23 bilhões de reais do orçamento, mas garante que recursos para a saúde e a educação estão mantidos. Depois de autorizar a prisão de réu condenado em segunda instância, a maioria do STF concorda com consultas a dados bancários sem autorização da Justiça. Pesquisa mostra que famílias de baixa renda desperdiçam comida. Hoje acaba indo alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para o lixo. Depois da repercussão negativa, cantora Cláudia Leite desiste de escrever a biografia com recursos da Lei Rouanet. Pela primeira vez, Estados Unidos bombardeiam o grupo Estado Islâmico na Líbia e a Turquia quer entrar na guerra com tropas terrestres. Começa amanhã em São Paulo a exposição que marca os 40 anos da morte do cineasta Luís Sérgio Persson. E a nossa bancada tem a presença da professora de História Árabe, da USP, Aline Clemencha e do advogado criminalista Roberto Delmanito Júnior. Manda sua pergunta aos nossos comentaristas por meio do WhatsApp. O número está aqui na tela. Não se esqueça de se identificar. E ainda pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. O Supremo Tribunal Federal manda soltar o senador petista Delcídio do Amaral, preso em novembro na Operação Lava Jato. O ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, afirmou que o senador já não poderia mais interferir nas investigações. O ex-líder do governo no Senado foi preso após a gravação de uma conversa. Em troca do silêncio de Nestor Cerveró, ex-diretor da área internacional da Petrobras, ele ofereceu ajuda para um plano de fuga do país. Delcídio ainda tem mandato e poderá comparecer normalmente às sessões. O recolhimento domiciliar vale para o período da noite e dias de folga. O parlamentar deverá se apresentar à justiça de 15 em 15 dias e está impedido de deixar o país. Também nesta sexta-feira, o ministro Teori Zavascki mandou arquivar a ação contra o senador e ex-presidente nacional do PSDB, Aécio Neves. Carlos Alexandre de Souza Rocha, emissário do doleiro Alberto Youssef, disse em delação premiada ter recebido 300 mil reais da construtora UTC e que o valor seria destinado a Aécio. Mas o STF não achou a história consistente. E uma reviravolta na pauta da corte. Teori Zavascki liberou para julgamento a denúncia contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Cabe ao presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, marcar a data. Cunha é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter mentido na CPI da Petrobras ao negar ter contas no exterior. Se a maioria dos ministros do STF acolher a acusação, Cunha vira réu em uma nova ação penal. Enquanto isso, outro ministro, Luiz Edson Fachin, tirou da pauta a denúncia apresentada em 2013 contra o presidente do Senado, Renan Calheiros. Ele teria apresentado notas falsas ao Conselho de Ética em 2007, quando se defendia de um processo de cassação. O Senado investigava se os empreiteiros pagaram a pensão de uma filha que o senador teve fora do casamento. E o juiz Sérgio Moro negou o pedido do marqueteiro do PT, João Santana, para ter acesso à investigação sobre pagamentos que ele teria recebido da Odebrecht. O dinheiro seria sobre serviços prestados nas campanhas eleitorais de 2006 e 2010. No despacho, o juiz escreveu que o marqueteiro poderia se antecipar e esclarecer que relacionamento tem com a empreiteira. O jornal O Globo informa que o senador Delcídio do Amaral fechou o acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República. A defesa do senador não confirma a informação. Delmanto, boa noite. Boa noite. Ao longo de todo o dia em Brasília, discutiu-se hoje se o Delcídio tinha ou não fechado o acordo de delação premiada. Só o jornal O Globo veio com essa informação. E o peso disso é muito grande em Brasília porque existem outros 13 parlamentares que estão envolvidos na Lava Jato. Que tipo de estrago o Delcídio pode trazer? Delcídio, sem dúvida nenhuma, como ex-líder do PT no Senado. E vamos ver qual vai ser a posição do presidente do PT, do Rui Falcão, para saber como o PT adotará a sua conduta a partir do momento que Delcídio voltar ao Senado da República. O PT, Rui Falcão, disse que não é obrigado a dar um gesto de solidariedade a Delcídio naquela época em que explodiu este escândalo. Mas agora, Delcídio estará, de certa forma, inconvenientemente para o PT dentro do Senado dessa República, por pouco não com uma tornozeleira aos pés. Seria inédito, mas isso não haverá. Mas, se houve ou não delação premiada, a defesa do senador Delcídio Amaral diz que não. Ao mesmo tempo, o jornal O Globo afirma que haveria uma informação da Procuradoria da República confirmando um acordo de delação premiada, coincidindo com esta soltura dele do cárcere, em que ele se mostrou bastante emocionado, dizem as notícias que chorou, tudo. Gostaria que agora, se chorasse, se pudesse voltar atrás no tempo, depois de tudo, aquela gravação horrorosa que nós ouvimos do Delcídio, do seu advogado, realmente a nação ficou chocada com o senador da República adotar aquele tipo de conduta no meio da Operação Lava Jato. Agora, Aline, juridicamente, ele saiu de licença do Senado e agora, a partir do momento em que ele sai da prisão, essa licença automaticamente deixa de existir, portanto, ele pode voltar ao plenário. E aí, o Richelli Diniz pergunta, pode isso? O Delcídio tem condições morais de seguir como senadora? É, justamente, moralmente não, né, Ricardo? Agora, as nossas leis, né, aqui tem gente mais habilitada para dizer do que eu, mas aparentemente permitem, mas de fato, a indignação é válida, né? Enquanto há um processo, enquanto há toda suspeita, enquanto existem acusações e depois de passado, realmente a vergonha daquela gravação, moralmente não daria, né? Agora, falar um pouquinho de Eduardo Cunha, Delmanto. O presidente da Câmara sempre reclama que o processo dele dentro do STF tramita muito mais rápido do que o processo contra o senador Renan Calheiros, presidente do Senado e do Congresso Nacional. Ele tem razão nessa crítica? É algo sempre espantoso tudo o que nós ouvimos do presidente da Câmara, Cunha. Porque, na verdade, eu cheguei a ouvir entrevistas dele afirmando que essa procrastinação toda era uma manobra da comissão processante, do Conselho de Ética, para que tenha os holofotes da mídia. Quer dizer, é o absurdo do absurdo esse tipo de justificativa. Agora, Renan Calheiros, no passado próximo, renunciou à presidência do Senado justamente para evitar o constrangimento de um processo desses envolvendo justamente essa questão da denúncia que tramita tantos anos no plenário do Supremo Tribunal Federal, que o ministro Fachin agora tirou de pauta da questão dos supostos recibos de gastos com açougues, etc. e tal, para justificar as despesas com um alegado amante do senador, à época que acabou, teria sido pago por um terceiro sem nenhuma justificativa e ele não teria renda para dar lastro a esses gastos. E nós temos agora no meio o Delcídio. O Delcídio também enfrenta, além de uma ação penal proposta no Supremo Tribunal Federal, também o processo ético de cassação. Então, eu acho que as comissões de cassação éticas das duas casas legislativas estão cheias de trabalho. O processo de cassação do René Cunha, o processo de cassação do Senado do Delcídio, nós temos nesse meio tempo no Supremo Tribunal Federal uma denúncia contra Renan Calheiros. Eu nunca vi tanto parlamentar envolvido em tanta acusação de falcatrua com tantos processos de cassação. O Maurício Espósito disse que teria vergonha de voltar ao Senado, que seria muito cara de pau. Mas eu acho que a régua de quem está lá em Brasília não é a mesma que a sua, não, viu, Maurício? O ministro da Justiça admite que a Polícia Federal poderá investigar o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, pelo envio de dinheiro ao exterior por meio de uma empresa do tipo offshore. Segundo o ministro José Eduardo Cardoso, a Polícia Federal começou um estudo preliminar sobre a denúncia da jornalista Miriam Dutra, que manteve um relacionamento extra-conjugal com Fernando Henrique Cardoso entre os anos 80 e 90. Obviamente, em havendo indícios de delitos puníveis, de competência federal, seguramente a Polícia Federal fará a investigação por meio de enquete policial. Ela afirma ter recebido dinheiro de FHC por meio de um contrato de trabalho para a empresa Eurotrade, um braço da Brasife do pecuarista Jonas Barcelos. O valor era de 3 mil dólares mensais. A Brasife disse que contratou a jornalista para fazer pesquisas em free shops da Europa, sem a intermediação do ex-presidente. Com um detalhe, Miriam Dutra nega ter prestado qualquer tipo de serviço para a Brasife. O ex-presidente Fernando Henrique negou ter usado a empresa para mandar o dinheiro, mas admitiu, além de ter contas no exterior, o envio de remessas para Tomás, que seria filho dele com a jornalista. Dois exames de DNA foram feitos. Ambos deram negativo. Fernando Henrique não seria o pai. Porém, o ex-presidente continuou a mandar dinheiro, mesmo assim. Miriam Dutra alega nunca ter visto o resultado desses exames, feitos a pedido dos filhos de Fernando Henrique. O PSDB declarou que não comenta a vida pessoal dos integrantes da legenda. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reafirma que nunca utilizou qualquer empresa, exceto bancos, para remessa de recursos a pessoas no exterior. Todas as remessas internacionais que realizou obedeceram estritamente à lei e foram com recursos próprios. O ex-presidente disse que lamenta o uso político de uma questão pessoal. Arlene, na política brasileira, ex-é-pra-sempre? Olha, Ricardo, pois é, o negócio, a questão é a seguinte, se esse caso fosse revelado enquanto o Fernando Henrique Cardoso era presidente, eu acho que seria realmente um caso particular que sim interessa à nação, por ser o presidente em exercício. Sendo ex-presidente, o que ele faz na sua vida particular ou até mesmo fez, eu acho que não é a questão. A questão é a ilegalidade ou não dessas remessas para o exterior. Aí sim a gente tem uma questão que tem que ser investigada mesmo, está correto. Quanto à vida pessoal de alguém que não está numa função pública no momento, eu acho que isso realmente não vem ao caso. A Tânia Xavier pergunta pelo Twitter, Dão Manto, por que a dona Miriam resolveu falar só agora, não é estranho? Lembrando que ela falou para o Jornal Folha de São Paulo que decidiu se expressar e contar essa história porque não queria levar esse segredo para a tumba. Muito estranho e diga-se passagem que ela afirmava que o filho era do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o filho não era de Fernando Henrique Cardoso. Quer dizer, portanto, ela teve... Há uma divergência em relação a isso, né? Porque o Fernando Henrique diz que fez alguns exames de DNA, mas a Miriam alega que nunca viu esses exames. E ele diz que deram negativos os exames. Isso. Ou seja, se não for o filho biológico dele, ela teria tido um relacionamento com outra pessoa na mesma época em que foi amante do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, eu acho espantosa a alegação, a nota lançada pela empresa que a teria contratado e que teria enviado esse dinheiro para ela no exterior, que ela alega que foi tudo fictício, de que na nota está lá escrito de que ela teria sido contratada para fazer pesquisa de preço em free shops na Europa. Ou seja, uma repórter da TV Globo com uma carreira brilhante seria, então, contratada por esta empresa que remeteu o dinheiro, que ela alega que foi num contrato fictício, e na nota oficial desta empresa está escrito que a contratou em 2002 para que Miriam Dutra fizesse pesquisa de preços em free shop na Europa. Ora, é demais, essa situação toda é demais. Eu fico quieto para me conter. Aline, quer comentar? Não, eu francamente, quer dizer, realmente é algo agora, se os documentos existem assinados de que ela foi contratada para fazer pesquisa em free shop, realmente é o fictício, né? É uma causa, é uma cápsula de minúcio, ou seja, uma pessoa com uma carreira brilhante ser contratada para fazer pesquisa de preço em free shop na Europa. O que comprova algo estranho na remessa desse dinheiro, né? Muito estranho. Sem saber se vai conseguir cumprir a meta fiscal de 2016, o governo anunciou hoje um corte no orçamento superior a 23 bilhões de reais. Apesar da medida, o ministro do Planejamento garantiu que não faltarão recursos para a saúde e a educação. O governo revisou a projeção de queda do PIB de menos 1,9% para menos 2,9%. Este ano, a inflação também vai ultrapassar a estimativa anterior e deve chegar a 7,10%. Se as previsões se confirmarem, será a primeira vez que o Brasil terá três anos seguidos de contração na economia. O ministro do Planejamento garantiu que não haverá prejuízo para as três áreas prioritárias. É importante aqui dizer que na área de saúde nós temos um limite que é superior ao limite do ano passado. Na área de educação nós temos um limite que é equivalente ao pagamento feito no ano passado. E na área de desenvolvimento social também o limite é superior ao empenhado no ano passado. Além da economia, o governo se debruça sobre outro problema nacional, o Aedes aegypti. Hoje aconteceu nova etapa do Dia Nacional de Mobilização contra o Mosquito. A presidente Dilma Rousseff visitou uma escola em Juazeiro, na Bahia, onde explicou como combater o transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Nós vamos usar todos os nossos recursos para garantir uma vacina contra esse vírus. Mas até a gente criar a vacina, produzir e distribuir, nós temos de combater o vírus, de qualquer jeito. Em São Paulo, o ministro das Comunicações e o secretário estadual da Educação visitaram uma escola na Zona Norte. Eles conversaram com os estudantes sobre a importância da conscientização e do saneamento básico na prevenção das doenças transmitidas pelo mosquito. Se cada brasileiro ou brasileira conseguir tirar 15 minutos por semana das suas vidas para limpar a sua casa, para limpar o seu ambiente, com certeza a gente vence essa guerra. O mais importante é a coesão, é você usar a força da juventude trabalhando unida, levando a mensagem para as suas casas, para a sua vizinhança, para o seu entorno. Os estudantes prometeram fazer a lição de casa na guerra contra o mosquito. Colocar areia no pote de água, não deixar a água parada e tudo mais, que a gente já faz já em casa. Se não fizer, vai rolar pichão de a orelha nos pais? Com certeza, em mim também, né, que eu preciso fazer. Olha, eu queria aqui retomar alguns números relativos ao ajuste fiscal anunciado hoje pelo Ministério do Planejamento. São 23 bilhões e 400 milhões de reais em corte e o governo pediu autorização para o Congresso para praticar um rombo, para autorizar um rombo nas contas públicas de 2016 de 60 bilhões e 200 milhões de reais. Isso dá mais ou menos 1% do PIB, a soma de tudo aquilo que é produzido pelo país, entre bens, serviços e etc e tal. Isso aconteceu depois que a agência Standard & Poor's rebaixou a nota do Brasil mais uma vez. E o governo alega que precisa dessa autorização porque não tem mais de onde cortar o dinheiro. Deu manto. Como fazer? Porque, de um lado, você tem as contas a pagar e tem áreas prioritárias, como é o caso dos programas sociais e até mesmo o combate ao vírus Zika, conforme a gente viu aí na reportagem, né? Do outro lado, a conta não fecha. E aí? É, os grandes beneficiários disso são os bancos, porque com a taxa de juros Selic de 14,25%, nós temos por ano, só de juros, o pagamento de 500 bilhões de reais. Lembre-se que o Levi queria economizar 50 bi com aquele ajuste fiscal. Só de juros nós pagamos 10 vezes isso, 500 bilhões. E a impressão que dá é que os bancos não querem que o Brasil quebre e, ao mesmo tempo, não querem que o Brasil tenha um sucesso maravilhoso porque aí os juros caem. Que nem diz na gíria, e isso evidentemente não é verdade, mas que os médicos, alguns maus médicos não querem nem que o paciente morra, nem que ele se cure de vez porque senão perde o cliente. Um horror isso, evidentemente, que é dito popular e não representa a verdade. Mas os bancos, me parece que se aplica a mesma regra. Ou seja, quanto pior, quase melhor no limite. Portanto, com esses juros de 14, 25%, aquele que é um milionário no Brasil, por exemplo, que tem 100 milhões de reais aplicados, ele ganha mais de um milhão por mês. Aplicando na dívida do governo. No governo, no título, na letra do Tesouro. Portanto, o sujeito ganha mais de um milhão por mês e ele não sente a inflação. Porque a inflação não o incomoda. Ele gasta o quê? 50 mil, 100 mil, 200 mil? Mas ele ganha um milhão e tanto por mês só de aplicar no título do governo. Portanto, os milionários, multimilionários não saem do Brasil. Eles simplesmente põem o dinheiro no governo e vivem aqui como reis, com segurança, etc. E tal, com aparatos, com exércitos particulares. E a classe média, a classe baixa, é que sofre com a inflação. Nós sentimos a inflação e o preço da gasolina. E, portanto, há um ciclo. Os bancos financiam um governo, apoiam, aplaudem o governo. Esse governo levou a uma desestabilização das nossas contas, com gastos que não cabem na economia brasileira. Mas são retroalimentados pelo setor financeiro. E se destruiu a indústria. A indústria nacional está derrocada. E um país sem indústria é um país sem produção de riquezas. Ninguém vive só de banco e de política. Nós precisamos de produção. Portanto, eu defendo um grande apoio ao industrial, à produção de emprego. Porque nós precisamos realmente levantar o Brasil, como está fazendo, aliás, a Argentina agora, depois de tantos anos. É a minha opinião. Agora, Aline, falar um pouquinho do Zika, né? Toda essa mobilização nacional. É possível, como quer o governo, o país ganhar do mosquito? Ricardo, o mosquito mostra, né? Enfim, ele está tão bem adaptado. E ele ainda é capaz de se adaptar mais ainda, né? Ou seja, água limpa, água suja, já botava em qualquer lugar. Não é fácil, mas nos centros urbanos, né? Onde o mosquito está se proliferando como nunca, é uma luta a ser empenhada. Quer dizer, quem sou eu para dizer se é possível, não é mesmo? Mas é uma luta a ser empenhada, porque... É difícil, né? É difícil, mas você não pode... A possibilidade de um relativo, pelo menos, uma diminuição, sabe? Um avanço. Claro que fica difícil quando você tem uma folha da chuva, né? Num campo, guardando um tantinho de chuva ali o suficiente para, em uma semana, enfim, haver uma proliferação. Mas tem medidas como essa da radioatividade, transformando os mosquitos machos, criando... Enfim, não preciso aqui repetir tudo o que já está sendo dito aí nas campanhas, que finalmente, não é? Finalmente, as campanhas estão começando aí as ruas. O Diogo Moba diz que um dos maiores entraves das ciências no Brasil, justamente para essas pesquisas que poderiam ajudar aí no combate ao zika vírus, é o próprio governo, que a Dilma deveria aproveitar e retirar barreiras contra a pesquisa. A seguir, as decisões do Supremo que deram o que falar esta semana. E mais, Estados Unidos voltam a bombardear o Estado Islâmico, desta vez, na Líbia. Depois da repercussão negativa, a cantora Cláudia Leite desistiu de usar recursos da Lei Rouanet para lançar um livro sobre a própria carreira. O pedido de desistência foi protocolado ontem. O Ministério da Cultura informou que vai se adequar à decisão do Tribunal de Contas da União de proibir recursos públicos em projetos com condições de obter financiamento privado. Integrantes da máfia da merenda, que agia no governo do Estado de São Paulo e em 22 prefeituras, pagaram propina parcelada e com cheques sem fundo. Segundo a Polícia Civil, o grupo fraudou licitações para vencer contratos e fornecer suco de laranja para a merenda escolar. A justiça determinou a prisão do ex-governador de Roraima, Neudo Campos, do PP, acusado de desvio de dinheiro público. Ele está sendo procurado pela Polícia Federal. Neudo é casado com a atual governadora do Estado, Sueli Campos, e ocupa o cargo de consultor especial do governo. A defesa dele não se pronunciou. A chuva forte e rápida provocou estragos em São Paulo. Em Santo Amaro, na Zona Sul, uma árvore caiu em cima de fios, causando um forte clarão e fogo. No bairro da Saúde, um vendedor ambulante quase foi levado pela enxurrada. A Avenida Nações Unidas ficou completamente alagada. Carros e motos ficaram no meio do caminho. O estado de atenção foi declarado. Aline, você está triste por não poder mais saber a biografia da Cláudia Leite? Nossa, a gente realmente é uma perda, né? A gente vai sentir tanta falta. Ô, Delmanto, agora a Miriam, aqui de Poá, pertinho aqui na Grande São Paulo, diz o seguinte, que é só você entrar no site do Ministério da Cultura, onde tem lá a disponibilização dos recursos da Lei Rouanet, para ver que esse dinheiro é muito mais destinado a artistas que já são ricos. É, e o absurdo que a gente sente num país que está com 150, mais de 100 bilhões de déficit, é você financiar projeto artístico com fins de lucro. O problema é a finalidade do lucro. Portanto, é muito bom financiar cultura, etc e tal, mas se fossem eventos culturais, sem destinação de lucro, você financiar com dinheiro público artistas já milionários que andam de jato particular para dar shows pagos a preço de ouro com financiamento do Ministério da Cultura. Isso é uma vergonha. E o artista, o mínimo que fez a cantora Cláudia Leite, foi uma vez revelado isso, é ter desistido dessa verba pública, porque ela não precisa dessa verba pública. Portanto, que eu peço, encarecidamente, que todos nós, telespectadores, fiquemos de olho, quando nós formos a determinados shows de artistas famosos, tiver o patrocínio da Lei Rouanet, mas aquilo tem fins de lucro. Portanto, meu dinheiro está aí. Estou pagando ingresso, mas eu também estou pagando o seu show através dos meus impostos. E isso é a mesma coisa que acontece com o Carnaval. Tem que parar de dar dinheiro público para esse tipo de atividade que pode se financiar de forma privada. O Emílson Nunes Costa diz que não é repercussão negativa, é ira popular. Agora, ele é um telespectador bastante assíduo aqui do Jornal da Cultura e é um liberal clássico. E aí aconteceu um fato curioso essa semana, que uma editora, para lançar dois livros de doutrina liberal, que falava justamente da menor interferência do Estado na economia, eles tentaram captar cerca de um milhão de reais junto ao Ministério da Cultura. Não é estranho? Pois é, né? Justamente. É um pouco contraditório. Um projeto de lei no Senado propõe o alistamento militar optativo para mulheres. As Forças Armadas também preparam o contingente feminino para entrar em combate e atuar em situações de risco à segurança nacional. O primeiro registro de uma brasileira em combate foi em 1823, quando Maria Quitéria de Jesus lutou pela manutenção da independência do Brasil. Ela deixou tudo de lado, ela foi atrás do que ela queria e isso serve de inspiração não só na carreira militar, acho que em tudo. De lá para cá, as mulheres perderam a possibilidade de ir ao fronte de guerra como soldado. Para as mulheres só é permitido, por enquanto, o curso preparatório de ingresso nas Forças Armadas, como acontece nessa sala de aula. Os tempos mudaram, então acho que assim, essa parte de ter a divisão de homem e mulher, isso não existe mais. Eu acho que o que existe é a parte de você ser vocacionado. As Forças Armadas brasileiras têm hoje quase 23 mil mulheres, 6,34% do efetivo total. Na Marinha são quase 7 mil, no Exército 6 mil e na Aeronáutica elas são mais de 9 mil mulheres. Para a mulher prestar para ser alistamento, não tem aberto o alistamento, ela pode ser voluntária e entrar para os cargos burocráticos no alistamento. Então ela faz a inscrição, vai atrás da vaga possível para ela e ela tem que se alistar como um cargo burocrático. Já para o homem é obrigatório o alistamento até os 18 anos. Uma proposta prestes a ser votada no Senado altera a lei de serviço militar para garantir a participação feminina nas Forças Armadas com menos burocracia. O alistamento militar seria optativo para as mulheres. Outra medida prevê a inclusão das mulheres no curso de oficiais de agulhas negras a partir do ano que vem. Dessa forma, o contingente feminino também estará apto ao combate e não apenas a serviços burocráticos, mecânicos e na área da saúde. Esse comportamento ocorre em países como Estados Unidos, Noruega, Coreia do Sul e Israel, onde as mulheres atuam em condições de igualdade com o contingente masculino. Este especialista em relações internacionais só vê vantagens na participação feminina em guerras. Você tem hoje toda uma necessidade tecnológica na retaguarda em que as mulheres têm as aptidões tais quais os homens e que podem servir nisso. Aline há anos, o movimento feminista muito justamente reivindica igualdade de direitos entre mulheres e homens. Isso se aplica também para os deveres, como, por exemplo, o alistamento militar obrigatório? Ricardo, poderia ser interpretado dessa forma? Bom, dizer a primeira coisa, eu sou a favor de não haver guerras, então toda essa questão, mas a partir do princípio que um exército pode ser necessário com fins de defesa e assim por diante, é muito positivo que a mulher possa ingressar se quiser. Daí a ser... Estou falando militar obrigatório. Daí a ser obrigatório, dificilmente isso vai acontecer porque já não se aproveita, quer dizer, o Brasil já não utiliza toda a população masculina. Então, se já não utiliza toda a população masculina em idade de servir, tornar a feminina obrigatória, vai criar um trabalho, uma burocracia a mais de seleção, de tudo mais, que vai dobrar o contingente de inscritos sem ter capacidade de fazer com que eles exerçam esse um ano de serviço militar. Então, é inviável, simplesmente. Agora, deixar que isso seja... Nós estamos falando de princípios aqui, Aline. Não, mas isso tem a ver com a viabilidade também, evidentemente. Agora, que seja optativo, porque na prática, sabe Ricardo, na prática, inclusive para os homens acaba sendo um tanto quanto optativo, porque aquele filho de classe média que consegue uma dispensa médica, que isso, acaba não prestando o serviço militar obrigatório também. Então, tem muitas brechas. Agora, que seja possível, permitido a mulher que deseja ingressar no exército, assim como homem, nas mesmas funções, isso é realmente muito bom. O exército brasileiro tem um histórico de não ouvir a mulher. E aí, a mulher, ela já faz parte do exército de uma forma que ninguém percebe, porque a mulher não é ouvida. As esposas dos oficiais. A esposa do oficial, toda vez que o oficial é transferido de uma cidade para outra, ela vai junto. Só que não tem infraestrutura para receber essa mulher, ajudar a sua alocação em trabalho, não se ouve as suas necessidades, não se sabe o que ela... Escola para as crianças. Então, essa mulher, ela já é parte do exército, porque ela acompanha o marido oficial em cada deslocamento, sem que... Cada vez que tem reivindicação de aumento de soldo, como não pode ter greve nas forças armadas, quem faz o protesto são as mulheres dos soldados e dos oficiais. Pois é, e elas não são ouvidas. Então, ainda a gente tem impressão de que as mulheres não estão no exército e elas já estão. O Rafael Duarte aqui, Delmanto, diz o seguinte. O serviço militar deveria ser optativo para ambos os sexos. Então, esse tema, eu li para esse jornal sobre esse tema. Eu estou empolgadíssimo para falar. Primeiro, gostaria de hoje, são 65 anos da tomada de Monte Castelo pela Força Expedicionária Brasileira, que está se comemorando hoje, 65 anos dessa importante batalha na Segunda Guerra Mundial, que colaborou para o fim da Segunda Grande Guerra Mundial. E nessa questão de alistamento voluntário ou imperativo, eu gostaria de lembrar que são três episódios nos Estados Unidos e a Línia até teve agora um discurso liberal por causa do voluntariado, da questão do alistamento ser voluntário, não voluntariado porque é pago. Então, na Guerra Civil Americana, Abraham Lincoln baixou um decreto determinando que fosse obrigatório o alistamento. Só que lá, como a morte era muito grande de pessoas, houve logo uma válvula de que aqueles alistados, se eles pudessem pagar, e chegou-se a 300 dólares, eles pagavam uma taxa para o governo e aí eles se livravam do alistamento de ir para o exército. Outros, em outros casos, havia a possibilidade de você contratar um substituto. Você era nomeado, era sorteado para ir para o exército, se você tivesse dinheiro, você num discurso do liberalismo, eu quero produzir, eu quero estudar, eu tenho condições, quem gostaria de ir no meu lugar? E pagava, coisa até dos medievais, lá quando tinha os gladiadores, que você pagava os campeões para lutar, aqui você pagava um substituto para ir à guerra no seu lugar e custava 300 dólares. E aí, girou uma guerra de classes, porque os ricos não iam para a morte e os pobres acabavam sendo obrigados a aceitar esse pagamento como uma opção de vida, ir à guerra e muitos deles morrerem. Depois veio a Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial e a Guerra do Vietnã. E ali, o serviço militar passou a ser obrigatório. E como morreu muita gente, muita gente, Richard Nixon, em 1973, criou o sistema bem liberal do alistamento voluntário, que é este que nós estamos falando das mulheres agora aqui no Brasil, se essa lei passar. E dentro do alistamento voluntário, há um democrata americano chamado Charles Rangel, do Bronx, de Nova York, ele diz o seguinte, ora, se o alistamento nos Estados Unidos fosse obrigatório e os filhos dos ricos também fossem às guerras, eu duvido que nós teríamos tido a guerra do Iraque comumente. Porque, quando o alistamento é voluntário, se a pessoa morre, está ganhando, está pagando, quer dizer, você assume uma guerra sem atingir aqueles que não queriam ir e morrem. Portanto, ele faz, num país em que há desigualdade social, essa questão da pessoa ir voluntariamente, evidentemente que vão os mais pobres, porque os mais ricos não vão arriscar sua vida. E, portanto, você acaba nutrindo as forças armadas com a população menos favorecida da sociedade. E aí fica o discurso, ir para a guerra é um dever cívico, como um jurado que vai julgar terceiros no tribunal do júri, ou ele não é um dever cívico e pode ser contratado como qualquer, como se fosse um entregador de pizza, por exemplo. Essa semana foi de julgamentos polêmicos no Supremo Tribunal Federal. Além de definir que condenados em segunda instância já podem cumprir pena, os ministros legitimaram o poder da Receita Federal de acessar dados bancários sem a autorização da Justiça. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal já votou pela constitucionalidade da legislação, que permite à Receita Federal acessar dados financeiros sigilosos de pessoas e empresas. O julgamento foi interrompido e será retomado na próxima quarta-feira. Até agora, só o ministro Marco Aurélio Mello votou contra, alegando que a lei fere o direito à intimidade. Se você é correto, você não tem que ter problema, você não tem que temer. Sigilo é sigilo, né? Se essa moda pega, meu amigo. Além do julgamento sobre o acesso a dados bancários sem autorização judicial, a mais alta corte brasileira fez outra avaliação polêmica nessa semana. Os ministros mudaram o entendimento de que o condenado poderia permanecer livre até o trânsito em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso. Agora, basta a decisão ser confirmada em segunda instância para o réu ser preso. A reformulação não se aplica automaticamente, mas terá grande impacto em diversos julgamentos. Em 2013, o ciclista David Santos foi atropelado por Alex Kosloff e perdeu um braço. O motorista estava embriagado e fugiu sem prestar socorro. Em 2014, Alex foi condenado a seis anos de prisão num regime semiaberto. Recorreu e aguarda em liberdade o julgamento da apelação. Muita chance de apelar, várias vezes, várias vezes até acabar que ia caducar o caso e no final não ia dar em nada. Mas acho que com essa lei ele não vai ter tantas oportunidades que nem ele teria antes. Não há estatísticas disponíveis sobre quantos condenados em segunda instância no país aguardam recurso em liberdade. Pessoas ricas e poderosas têm condições de contratar os melhores advogados e, desta maneira, levar as discussões até a última instância. Novo entendimento divide opiniões. Quem erra tem que pagar, o mais rápido possível. Tem que ficar preso mesmo. Cadeias já estão lotadas, né? E vai acabar como? Vai tirar de onde o dinheiro do Brasil já está afogado para fazer mais cadeias, enfim. O Brasil tem a quarta população carcerária do mundo com 600 mil presos, para pouco mais de 371 mil vagas. Uma superlotação superior a 65%. Em nota, a Associação dos Advogados Criminalistas classificou a decisão dos ministros como inconstitucional, já que vai de encontro ao princípio da presunção da inocência. Que está previsto na Constituição brasileira. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Prender antes que os recursos se extingam é uma medida que fere a presunção de inocência? Ela fere a nossa Constituição, fere a presunção de inocência, sim. Porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu, são sete ministros e sete ministros que têm vida longa no Supremo Tribunal Federal. Advocacia, juristas podem reclamar, é o jus esperniante, o direito de reclamar, mas essa situação não vai se alterar nos próprios últimos anos. O próximo ministro a se aposentar é o Celso de Mello, que justamente votou contrário a isso. Portanto, os sete ministros que decidiram por essa interpretação da Constituição da República estarão por muito tempo no Supremo Tribunal Federal e isso é uma nova realidade do processo penal brasileiro, condenado pelo Tribunal de Justiça do seu Estado ou o Tribunal Regional Federal à pena de reclusão, vai para a cadeia mesmo recorrendo para as instâncias superiores. E isso vai atingir mais o crime econômico não violento. Porque o crime com violência, o crime que é a grande massa do nosso sistema penitenciário, que aí mostrou com 600 mil presos, ou é o crime violento, o latrocínio, o roubo, ou é o tráfico de drogas. O resto, que seriam os crimes ou do colarinho branco, ou crimes não violentos, por exemplo, de empresários que devem INSS, porque muitos, por um estado de necessidade, não conseguem, é tanta carga tributária, eles não conseguem pagar a folha de pagamento e acabam não repassando para o INSS as contribuições previdenciárias descontadas do seu empregado. Está cheio de empresário devendo para o INSS esse é o crime de apropriação em débita previdenciária. Todos esses empresários condenados em primeiro grau, se foram condenados em segundo grau, vão para a cadeia. Portanto, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela não é só lavar jato, não é só corrupção, é para todos os crimes e vai afetar aqueles que não estão presos, que são justamente do colarinho branco ou crimes sem violência contra o tricôneo. Vão ser milhares de pessoas indo às cadeias e talvez aí, quem sabe, melhorem as condições carcerárias, porque vai pegar outra faixa da população. Talvez nós tenhamos o efeito ricochete dessa decisão e uma eventual melhoria do sistema carcerário. Agora, 4 de cada 10 presos do sistema prisional brasileiro hoje, Aline, estão presos sem sequer ir a julgamento. Estão aguardando o julgamento. Isso dá mais ou menos 240 mil pessoas, ou 40%, como a gente colocou aí, do sistema prisional. E aí, a Vânia Durazo diz o seguinte, constrói mais cadeias, coloquem os presos para trabalhar. Agora, uma medida como essa não pode afetar negativamente o já nosso tão combalido sistema prisional? Na verdade, eu concordo com o Delmanto. Quando a classe média entra em algum sistema, seja o exército ou o sistema carcerário, melhora as condições, porque deixar um empresário e tudo mais nas condições de penitência de um bandido comum, simplesmente a sociedade não aceita, eles mexem os pauzinhos, conseguem verbo. Então, isso pode ter esse efeito positivo na situação da carceragem. Eu vou falar rapidamente, porque geralmente o crime violento, o crime de tráfico, tem a prisão preventiva decretada. Então, eles já respondem ao processo preso. Quando vai apelar e se recorrem ao Supremo, já estão presos. Por isso que isso vai se aplicar à classe média, ao criminoso econômico, financeiro, ao estelionatário. É isso. Sabe quem eu queria ver na cadeia, Delmanto? Aquele cara que bebe na balada, atropela o outro e fica solto. Esse eu queria ver preso na cadeia. Vai para a cadeia também. Pela primeira vez, tropas americanas bombardearam campos da milícia, Estado Islâmico na Líbia. Pelo menos 40 pessoas morreram. Os ataques foram num sítio perto da fronteira com a Tunísia, que era usado para reuniões e treinamento. Alguns dos extremistas estariam ligados aos atentados num balneário turístico na Tunísia no ano passado, que resultaram em 39 mortes. Desde a derrubada do ditador Muammar Gaddafi em 2011, o país se tornou instável, com disputas de poder por grupos e abriu espaço para a milícia e Estado Islâmico avançar. Ataques aéreos também foram realizados hoje, no Iraque e na Síria, em regiões controladas pelo ISIS. O objetivo é enfraquecer o grupo, que continua atraindo radicais e usando crianças em ataques suicidas. No último ano, 89 menores de 16 anos explodiram bombas. A Arábia Saudita e a Turquia, que fazem parte da coalizão americana, sugeriram uma intervenção militar por terra para combater os extremistas. Mas a Rússia foi contra e pediu uma reunião do Conselho de Segurança da ONU para discutir a violação de soberania da Síria. No tabuleiro da guerra, a Síria tem apoio da Rússia pelo ar e das tropas do Irã e do grupo libanês Hezbollah por terra. Do outro lado do conflito estão os rebeldes, que têm apoio pelo ar dos Estados Unidos e aliados, e das tropas do Iraque e dos curdos na ofensiva terrestre. Os dois lados combatem o ISIS. Os curdos são a mais numerosa nação sem um país no mundo. Vivem espalhados pela Turquia, Síria, Iraque e Irã e lutam por um Estado independente na região desde 1984. Eles assumiram um atentado terrorista na capital da Turquia esta semana, quando um carro-bomba matou 28 pessoas. Em resposta, a Turquia atacou os curdos e cobrou dos Estados Unidos o fim do apoio militar. E a gente veio aqui para o telão para a professora Aline Clemente explicar melhor a participação dos curdos nesse conflito. Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa? O que é o Kurdistão, Aline, afinal de contas? Bom, o Kurdistão, Ricardo, é uma região que não existe enquanto Estado, mas é uma região que abrange quatro Estados formados, Turquia, Síria, Iraque e Irã. Os curdos são um povo que, desde a fragmentação do Oriente Médio, a partir da Primeira Guerra Mundial em 1918, ficaram sem Estado e lutam para a formação de um Estado que ocuparia um pedaço de cada um desses. Agora, nesse conflito eles lutam contra o ISIS, contra a Turquia, mas tem esse inimigo em comum que é justamente o Estado Islâmico. Claro. Os curdos, eles têm sido uma das principais forças armadas contra o ISIS. Por quê? No início da Guerra da Síria, os curdos tentaram se manter afastados desse conflito, que não era a sua pauta política. A partir do momento que o ISIS começou a tentar adentrar e conquistar territórios curdos, eles tiveram que lutar contra o ISIS, sendo que tem um histórico de organização de lutas por causa desse movimento nacional antigo. Agora, uma entrada da Turquia na guerra por terra, uma ofensiva terrestre, tem mais como objetivo combater o ISIS ou os curdos? Ah, justamente. A Turquia, enquanto diz que combate o ISIS, e em certa medida tem algum combate ao ISIS, tem atacado mais fortemente os curdos. Por quê? O PKK, um dos partidos, principais partidos curdos, luta pela autonomia do sul da Turquia, tem um acordo de paz que agora deixou de ser vigente, mas enfim, unindo-se ao YPG aqui da Síria, aos Peshmerga do Iraque, curdos do Irã, isso constituiria uma força muito grande e em diversos lugares os curdos estão conquistando a autonomia, principalmente no Iraque. Os curdos têm uma situação autônoma e essa divisão que hoje existe entre os curdos poderia se unificar e representar um perigo para esses estados. E por que o PKK aproveita para fazer atentados como o de Ankara da semana passada, nesse momento? Bom, veja, isso tem a ver com o histórico do PKK desde a sua origem, até a prisão de Ocalan, o seu dirigente histórico, mas o momento em que o PKK entrou na luta armada na década de 80 para 90 como forma de resistência à repressão turca. Então, é um grupo que luta contra uma repressão muito forte turca e que tem usado métodos, inclusive, de bombas, explosões dentro da Turquia. Obrigado. Veja, depois do intervalo, o Brasil tem hoje mais de 9 milhões de desempregados. E ainda, a pesquisa mostra desperdício de alimentos em casas de família de baixa renda. Uma pesquisa revela que as famílias de baixa renda jogam muita comida fora. Além dos alimentos, boa parte da renda familiar também vai parar no lixo. A comida do jantar da família da Juliana virá o almoço do dia seguinte, mas nem sempre ela consegue reaproveitar tudo. Todo dia acaba indo alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para o lixo. Junto com a comida, o dinheiro também vai para o lixo. A família da Juliana gasta mil reais por mês com alimentação. Com a quantidade de comida que é jogada fora, ela estima que pelo menos 300 reais sejam desperdiçados. De um tempo para cá, tem tudo ficado muito mais caro. Dá um apertinho no coração porque a gente sabe que tem quem não tenha. Uma pesquisa revelou que quase 70% das famílias de baixa renda da Zona Leste de São Paulo desperdiçam sobras de arroz e de feijão. Cada família joga pelo menos 250 gramas por dia. No fim do mês, a perda soma 171 reais. No Brasil, mais de 40 mil toneladas de comida vão para o lixo todos os dias. Daria para alimentar 25 milhões de pessoas, mais de duas vezes a população de São Paulo. A gerente de educação desta ONG, que trabalha pelo consumo consciente, explica como é possível diminuir o desperdício de alimentos. Então, quando você for para um supermercado, fazer a sua listinha de compra, o que você vai mais ou menos fazer naquelas semanas. Também fazer as quantidades das pessoas certas que vão se alimentar. E se sobrar, pensar em receitas criativas que também possam utilizar tudo isso. Como o reaproveitamento não tem sido o suficiente na casa da Juliana, ela vai conversar com todos para tentar evitar as perdas antes mesmo da comida ir para a mesa. Para a gente poder poupar mais, se controlar mais na hora de fazer e de comprar. Não só pela questão financeira, mas porque o desperdício é algo ruim. Delmanto, é aquele tipo de prática que desafia o senso comum e, no entanto, continua acontecendo. Por quê? São costumes, hábitos. O Brasil sempre, tirando a região da seca no Nordeste, do agrécio nordestino, em regra o Brasil sempre teve fartura, pelo menos em questões de plantação, até da mandioca, tão elogiada pela Dilma Rousseff, que é o dia da mandioca. Então, o Brasil tem mandioca, o Brasil tem milho, o Brasil tem uma riqueza realmente alimentar para ser auxilheiro do mundo. Agora, eu só faço uma crítica à questão da tributação dos produtos da cesta básica, que de fato deveriam ser isentos de impostos. Porque o pobre paga o mesmo imposto no quilo do arroz, no quilo do feijão, no quilo da batata, no quilo do tomate, do que o rico. Portanto, deveria se abater na cadeia de produção e distribuição de alimentos da cesta básica, todo e qualquer tipo de imposto, seja estadual, municipal, federal. Nós temos que baratear o produto de cesta básica. Marcos Wood diz que o desperdício maior começa na distribuição. Agora você, como filha de inglês, Arlene, joga comida fora? Não, então, Ricardo, justamente fazendo o contraste, a gente percebe o seguinte, países que passaram por uma guerra ao estilo Segunda Guerra Mundial, como a Inglaterra, a cultura acaba sendo outra, porque a escassez marcou tanto, uma geração, duas gerações, três até, que a cultura não permite esse tipo de desperdício, de dizer, olha... Mas não estamos defendendo uma guerra para que... De forma alguma. Quando eu era pequeno, minha mãe sempre dizia, não deixa comida no prato, por isso que eu estava gordinho, agora eu emagreci depois de uma longa dieta. A inflação na Venezuela triplicou no ano passado e atingiu 180%. A crise econômica foi agravada pela queda no preço do petróleo. O PIB, o produto interno bruto, recuou 5,7% e a inflação passou de 60% em 2014 para 180% no ano passado. Para este ano, a perspectiva é ainda pior. O FMI projeta a inflação de 700%, a pior do mundo. A Venezuela enfrenta a falta de produtos básicos, remédios, desemprego e descontrole de preços. O país é dependente das importações e sofre com a falta de dólares em decorrência da queda no preço do petróleo, fonte de 96% das divisas do país. Os Estados Unidos anunciaram novas sanções contra a Coreia do Norte. O Congresso aprovou o congelamento de bens de suspeitos ligados ao país. O objetivo é tentar cortar os recursos que poderiam ajudar o regime comunista a construir armas nucleares. No início deste mês, a Coreia do Norte lançou um satélite e um foguete de longo alcance. A medida foi vista como um teste de míssil balístico, proibido pela ONU. O país já tinha anunciado em janeiro um suposto teste com uma bomba de hidrogênio. Dois palestinos de 14 anos foram baleados pelas forças de segurança de Israel na Cisjordânia. Eles invadiram o mercado e mataram afacadas um israelense de origem americana e feriram gravemente um segundo homem. Não há informações sobre o estado dos jovens palestinos. A onda de violência dos últimos cinco meses já matou 28 israelenses e 163 palestinos. Arlene, vira e mexe a gente traz esse tipo de notícia aqui. O que chama a atenção é que envolve sempre pessoas muito jovens, principalmente do lado da Palestina. Esses meninos que assassinaram esse americano tinham 14 anos. Por que eles ingressam tão cedo nesse tipo de ação que fatalmente acaba também em morte? É. Ricardo, a explicação que se encontra para esse fenômeno, porque não é uma organização, são pessoas que têm se lançado a esse tipo de iniciativa, esfaquear algum israelense, na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental, que é parte da Cisjordânia, dentro de Israel, propriamente dita, ou seja, em todo o território, e não fazem parte de uma organização, um movimento organizado. É uma iniciativa individual de total desespero diante de uma ocupação que se alonga há tanto tempo, desde 1948, 67, se aprofunda, né? A ocupação da Cisjordânia, a faixa de Gaza, colinas do Gorlá da Síria, e que mostra um total... não vai para lugar nenhum, não tem perspectiva. A vida das pessoas é muito difícil. Então, é quando você mexe no mais básico do básico do básico. A vida se torna impossível. Porque esses jovens sabem que, ao esfaquear, de repente matar ou não matar a sua vítima, eles serão mortos. Então, é um fenômeno realmente muito complicado, é muito triste ver o que está acontecendo em decorrência dessa ocupação militar, que é ilegal, que é condenada pela ONU, e que, no entanto, parece que as relações internacionais com Israel são praticamente normais. É um Estado que continua ocupando dentro da absoluta ilegalidade e não se aplica a força da lei para que acabe essa situação. É uma escalada de ódio mesmo, Delmanto? É isso que eu ia falar. Nelson Mandela dizia que ninguém nasce odiando. Portanto, se as pessoas aprendem a odiar, elas também podem aprender a amar. E esses jovens crescem com verdadeiro ódio, porque são bombardeios, é aquela truculência, a guerra. Então, eles nascem bons, mas são ensinados a odiar. E esse ódio é que leva essa explosão de ódio ao desespero. E eles só enxergam uma coisa, é matar o inimigo. O Antônio Carlos diz que eles não ingressam, eles são recrutados. Não, recrutados por que organização? Hamas, talvez? O Hamas não está por trás desse fenômeno da entifada das facas, como é chamado. Na verdade, não é uma entifada das facas, porque não é um movimento coletivo, são indivíduos. E outra coisa que eu queria dizer é o seguinte, a Palestina sempre foi terra da convivência. Até o século XIX, convivência entre muçulmanos, judeus, cristãos de várias denominações. E aí o conflito está trazendo essa situação de desespero, né? Em instantes, morre a escritora do best-seller O Sol é para Todos. Uma exposição em São Paulo relembra a carreira do diretor Luiz Sérgio Persson. Luiz Sérgio Persson foi um dos maiores cineastas brasileiros. Morreu jovem, mas deixou um legado importante, que entra em exposição a partir de amanhã em São Paulo. Luiz Sérgio Persson marcou o teatro e o cinema brasileiros e deixou obras que estão entre as mais importantes da história cultural nacional. Em 1965, aos 29 anos de idade, ele dirigiu São Paulo Sociedade Anônima S.A., que mostra o desespero do cidadão médio engolido pelo processo de industrialização do país. Dois anos depois, filmou o caso dos irmãos Naves, que conta a história verídica de dois homens acusados injustamente de assassinato em Araguari, interior de Minas Gerais. O diretor aproveita o episódio de injustiça e abuso de poder que aconteceu durante o Estado Novo para traçar um paralelo com a repressão da ditadura militar nos anos 1960. Amanhã, na abertura da exposição, será feita a leitura dramática de uma das peças realizadas pelo diretor Orquestra de Senhoritas. O espetáculo do francês Jean-Louis trata dos dramas pessoais de um grupo de musicistas. Na versão de Persson, o elenco era todo formado por homens. Mesmo sendo uma leitura, a gente não está usando figurino, não está caracterizado com batom, maquiagem, é uma roupa preta, uma leitura dramática. Mas a gente está lá se soltando e se divertindo horrores, se divertindo ao máximo. Orquestra de Senhoritas foi encenada no auditório Augusta, espaço criado por Persson. O diretor e dramaturgo morreu muito jovem, aos 39 anos, num acidente de carro e deixou duas filhas que hoje seguem os passos do pai. O público vai poder conferir os filmes e até projetos inacabados. A exposição fica em cartaz até o dia 3 de abril, no Itaú Cultural, em São Paulo. A entrada é de graça. Mais uma oportunidade de um resgate, porque ele morreu muito cedo e ficou conhecido como o cineasta. Então a ideia é que as pessoas conheçam os outros lados do Persson também. Morreu hoje, aos 89 anos, a escritora norte-americana Harper Lee. Harper Lee estava internada em uma clínica para idosos no estado do Alabama há alguns anos. As causas da morte não foram informadas. A escritora ganhou o prêmio Pulitzer de ficção em 1961 pelo livro O Sol é para Todos. O maior clássico da autora vendeu 30 milhões de cópias e é considerado uma obra-prima da literatura. O livro relata o preconceito racial nos Estados Unidos na era da Grande Depressão. Ele ganhou uma adaptação nos cinemas em 1962 com Gregory Peck no papel principal. O sucesso das telonas foi tão grande quanto o livro. A autora só lançou outro livro no ano passado, 55 anos depois da primeira obra. Vá, coloque um vigia, liderou as vendas de livros nos Estados Unidos em 2015. Ele é uma continuação da história de estreia. Olha, uma última notícia, o jornal Corriere della Serra está noticiando, o jornal italiano, que o escritor Humberto Eco, de 84 anos, autor de O Nome da Rosa, faleceu esta noite. Felizmente, ele terminou o seu último romance, o livro número zero, que fala a respeito dos bastidores de um jornal durante a Operação Mãos Limpas na Itália, que tem muito a ver com o momento que o Brasil atravessa aqui com a Operação Lava Jato. Delmanto, muito obrigado. Arline, muito obrigado também. Gostaria de agradecer as presenças pelo WhatsApp de Leonardo Pimentel, de São José dos Campos, Cida Soares, aqui de São Paulo, Paulo Henrique Abreu, de Teresina, no Piauí, e Luiz Moraes, de Curitiba. E a gente termina com um clipe do cantor Gabriel Pensador e do grupo Fala Mansa, sobre a tragédia em Mariana. Eles denunciam a maior tragédia ambiental do Brasil, mas também ajudam a minimizar os efeitos. Cada visualização do trabalho na internet se transforma em uma doação para um fundo, que vai realizar obras comunitárias e prestar assistência para as famílias ribeirinhas. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, tem acesso a todo o conteúdo do Jornal da Cultura. Anote aí, youtube.com.br barra jornalismo TV Cultura. Uma boa noite e um ótimo final de semana. O sertão vai virar mar É o mar virando lama Gosto amargo do Rio Doce de Regência Mariana Mariana, Marina, Maria, Márcia, Mercedes, Marília Quantas famílias com sede, quantas panelas vazias Quantos pescadores sem redes e sem canoas Quantas pessoas sofrendo, quantas pessoas Quantas pessoas sem rumo, como canoas, sem remos Ou pescadores sem linhas e sem anzóis Quantas pessoas sem sorte, quantas pessoas com fome Quantas pessoas...